Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Leonardo DiCaprio, que explicou de forma muito clara qual é a do pessoal ambientalista. No final das contas, deixou cristalinamente claro que a questão é puramente socialismo. Eles não estão preocupados realmente com a floresta ou qualquer outra coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Argentina do Norte, Gagil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, os alertas de desmatamento bateram mais um recorde agora, dessa vez no Cerrado, na região norte, também na floresta amazônica. Os alertas de desmatamento já foram os maiores, bateram o recorde desde 2011. Ou seja, o Lula voltou com tudo, exatamente como era no primeiro governo dele, desmatamento lá no topo. E no entanto, agora, aquele pessoal que dizia que a Amazônia estava acabando, que as coisas todas acabaram, que o Bolsonaro estava botando fogo na Amazônia e coisa e tal, esse pessoal está quieto. Você não ouve a Greta falar nada, você não ouve o DiCaprio falar nada, ninguém falar nada. Na verdade, o DiCaprio falou aqui, ele postou uma foto dele com o Lula e elogiou o Lula pelas políticas indigenistas dele. Isso mostra como que esse pessoal, na verdade, é socialista. O que eles querem é socialismo. E pior, querem socialismo para a gente aqui no Brasil, porque eu tenho certeza que o DiCaprio não quer viver num mundo socialista. Ele quer que a gente aqui no Brasil viva num mundo socialista, porque daí a gente não ameaça a economia americana no final das contas, não é mesmo? Faz bastante sentido isso. A Greta também não quer viver num comunismo, mas elas querem que aqui no Brasil seja um comunismo, porque daí a agricultura brasileira não ameaça os agricultores europeus e coisa e tal com produtos baratos. Porque a conclusão que você pode tirar é só essa. O Leonardo DiCaprio, tudo bem, você pode dizer, ele é só uma pessoa. Talvez ele não esteja a par de que a Sônia Guajajara, que é a indigenista do governo Lula, está frustrada com o Lula, porque o Lula deixou, e o Lula deixou, o Congresso tirar, esvaziar o ministério dela. Da mesma forma, a Marina Silva, né, ninguém tem dúvida de que o Lula deixou o ministério lá, o IBAMA, ser esvaziado pelo Congresso. Não ache que o Congresso, que aquilo ali foi uma vitória completa do Congresso, não. No final das contas, o Lula embarcou nessa. Deixou cortarem, né. Então, aquele negócio, você pode dizer assim, Ah, mas o DiCaprio não está sabendo, ele não está acompanhando a política brasileira. Beleza. Mas se ele não está acompanhando a política brasileira, por que ele se sente na autoridade de falar alguma coisa sobre isso? Por que ele criticava o Bolsonaro também nisso daí? Por quê? Porque esse pessoal ficou ouvindo o pessoal da esquerda exclusivamente. Eles não sabem o que está acontecendo aqui no Brasil. Eles ficam exclusivamente seguindo ativistas de esquerda, falando merdas quando é interesse. Ou seja, viram meros peões, meros fantoches do pessoal da esquerda global nesse assunto, né. Se alguém tinha alguma dúvida que o movimento ambientalista mundial nada mais é que a proteção desses socialistas mundiais contra o crescimento de um Brasil capitalista, de um Brasil com livre mercado, as dúvidas acabaram aqui com o nosso amigo DiCaprio. Ele deixou muito claro que, um, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui no Brasil. Dois, ele repete declaradamente, descaradamente, a propaganda socialista aqui, sem fazer nenhuma crítica, por mínima que seja, uma mínima verificação de fatos para saber se realmente o governo Lula está indo no caminho correto, né. Porque você sabe, além dessa questão aqui política, né, a questão dos Yanomami lá, que o Lula foi lá e disse que resolveu e coisa e tal, na verdade a situação não está resolvida não, né. Os garimpeiros já voltaram todos lá para a terra Yanomami, já voltaram para a situação toda lá, já voltou tudo ao, entre aspas, normal. Ou seja, o que o Lula fez no final das contas? Fez um estardalhaço para dizer que Bolsonaro tinha deixado fome nos Yanomami e coisa e tal, aquele estardalhaço para bater no Bolsonaro, mas de concreto, de melhorar as coisas para os índios aqui, o cara não fez é nada. E digo mais, não fez porque não quer fazer, porque essa pauta ambientalista para o Lula sempre foi apenas uma vitrine, apenas um negócio para ele mostrar, para ele dizer, olha só, eu sou ambientalista e não sei o que lá. Ele nunca se importou de fato com isso. O Lula sempre foi o pior tipo de político fisiológico. Ele só se interessa pelo poder. Ele está no poder, as nomeações que ele faz, os cargos que ele escolhe, é apenas por revanchismo, para bater no Moro, para bater no Dallagnol, para bater em quem foi contra ele. No final das contas, em termos de querer realmente alguma coisa, algum projeto de futuro para o Brasil, nem isso o cara tem. E é um absurdo que ainda tem a gente para dizer coisa sobre Leonardo DiCaprio e Greta Thunberg e não sei o que lá, e Macron e o Trudeau, esse pessoal todo que claramente está jogando contra. Não adianta, esse pessoal não está criticando o Brasil, eles estão querendo o atraso do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.